Antes do início da partida, entre Farmácia Cruzeiro e Cunha Veículos, a abertura oficial da final da categoria aspirante. E tem início a partida. As duas equipes demonstram em campo o peso da decisão. A primeira chance de gol vem nesta jogada, mas nada de marcar. Nesta roubada de bola, Mauro da Cunha Veículos arranca, chuta do meio do campo. O goleiro Tiago da Farmácia Cruzeiro sai numa bela defesa. E o lance parece ter renovado os ânimos da Cunha Veículos. Na jogada seguinte, Paulinho toca da lateral para Júnior, que marca o primeiro gol da partida e da Cunha Veículos. E quase o segundo da Cunha Veículos não sai neste lance. Bola na trave. E a equipe da Cunha Veículos segue, perdendo chances de gol. Fim do primeiro tempo, Cunha Veículos 1, Farmácia Cruzeiro 0. No segundo tempo, Farmácia Cruzeiro consegue deixar tudo igual. O camisa 11, numa bela jogada, engana o goleiro e faz o primeiro da Farmácia Cruzeiro. E quase que a Cunha Veículos marca na sequência e segue tentando. Consegue nessa confusão na área, sobra de rebote e Helder toca. Júnior é de novo ele, marca o segundo dele e da Cunha Veículos. Cunha Veículos 2, Farmácia Cruzeiro 1. Nessa arrancada de Dimas, no fim do segundo tempo, resulta no terceiro gol da Cunha Veículos, que garante o título de campeão aspirante da Copa de Futebol Unimed. Fim de jogo, só a comemoração da equipe da Cunha Veículos. A nossa equipe é sagra-se campeã invicta, né? Nós não conhecemos o sabor da derrota, né? E graças a Deus, ao mérito da nossa equipe, não houve uma discussão. Eu acho que o que ganha jogo se chama união. Tá aí, o resultado tá esse. Fomos campeão. Parabéns. Vem campeão! Vem campeão! Vem campeão!